Música Saudações caro internauta, vos falo a partir da rede das organizações dos serviços de SIDA Hoje vamos falar de um tema muito, muito importante e também muito preocupante Vamos falar da transmissão do Lousa Aquelas pessoas que sabem o seu estado serológico Ou seja, são seropositivas e ainda assim insistem em contaminar pessoas inocentes É assim que vamos falar aqui com a nossa jovem Lissete Lissete queria que relatasse um bocadinho da sua história Sabemos que também viveu isso na pele, a transmissão do Lousa A pessoa com quem se envolveu sabia que era seropositivo Mas ainda assim não a disse nada, envolveu-se sem camisinha E hoje temos a Lissete, uma jovem infetada Queria que relatasse um bocadinho da sua história Há três anos atrás desloquei-me da cidade do Sombra até a província de Catete Fui a um concurso público De repente conheci um jovem na casa dos meus padrinhos Conheci um jovem na casa dos meus padrinhos Ele o conquistou-me De repente gostei dele e eu não contava que ele era seropositivo Foi assim que ele conversou comigo e me pediu que podíamos ter uma relação secreta Eu não sabia que a madrinha estava envolvida com o mesmo senhor Depois de um tempo o jovem foi falando na sociedade que ela está namorada com a mulher do padrinho Foi assim que o padrinho escutou Durante a confusão que o casal teve Escuti uma passagem de seropositivo Aquilo chamou-me a atenção E fazíamos o sexo sem proteção A sida é provocada pelo vírus de imunodeficiência humana Que penetra no organismo por contato com uma pessoa infectada A transmissão pode acontecer de três formas Relações sexuais Contacto com o sangue infectado De mãe para filho durante a gravidez Ou parto E pela amamentação Depois de uma semana Fui fazer o texto do VH O texto estava de indeterminado Indeterminado Fugi da sala A senhora usou outro texto que eu me dou Para poder confirmar Se realmente é mesmo indeterminado ou positivo A moça disse-me que o texto deu positivo Foi assim que eu fui para casa Não disse a ninguém Quantas vezes quiseste chorar? Diz-me Quantas vezes quiseste fugir? Diz-me Bem, nós estamos perante um caso de transmissão do lousa Como o próprio nome diz Quando um indivíduo de forma consciente Transmite o vírus para outra pessoa não infectada Portanto, estamos no caso Portanto, estamos no caso a falar de uma pessoa seropositiva Que possui o vírus do VH E que de forma consciente Através das relações sexuais Transmite esse vírus para uma pessoa Sem passar nenhuma informação à pessoa em referência Bom, a transmissão do lousa é de facto Uma das componentes sociais Que constrange com aquilo que é a nossa luta de controle da infecção pelo VH No nosso país Constrange porquê? Porque nós sabemos que ela existe Pelos relatos feitos pelos utentes Que são usuários dos nossos serviços Que nós podemos absorver em consulta Aquilo que é a confissão dos pacientes E também em consulta percebemos O procedimento de alguns pacientes O VH é um vírus bastante poderoso Que ao entrar no organismo Dirige-se ao sistema sanguíneo Onde começa de imediato a replicar-se Atacando o sistema imunológico Destruindo as células defensoras do organismo E deixando a pessoa infectada Mais debilitada E sensível a outras doenças As chamadas infecções oportunistas Falta esse aspecto penalizador Para nós podermos fazer a contenção Deste desvio a comportamentos Porque passa por uma situação Que não depende da nossa envolvência Ou seja, é uma situação que tem uma componente social E que tem uma componente jurídica, óbvio Se estamos a falar de uma forma de transmissão Que é uma forma de transmissão não aceitável Porque é uma forma consciente de transmissão Em Angola temos aprovado em vigor A lei 8.04, de 1 de novembro Que é a lei que estabelece, portanto, o regime jurídico do vírus Do vírus da imunodeficiência humana Ou simplesmente VIH E a síndrome de imunodeficiência adquirida Portanto, nos termos desta lei Toda transmissão dolosa ou negligente Desse vírus Portanto, é considerada como crime Crime punível nos termos Do artigo 353 do Código Penal Para os casos de transmissão dolosa do vírus E aqui estamos a falar de uma disposição do Código Penal Que se refere ao crime de envenenamento Portanto, esta lei Esta lei 8.04, de 1 de novembro Equipara esse tipo de crime Com o tipo de envenenamento Previsto e punível Nos termos do artigo 353 do Código Penal Que estabelece uma moldura penal Que vai de 20 a 24 anos Ouvimos também a opinião do Frei Miguel Gabriel Sacachama Da Ordem dos Pregadores Todos os que vivem nesse estado Nem sempre querem morrer sozinhos Até normalmente são os melhores Que se apresentam como os mais saudáveis Os mais amigáveis Os mais, se calhar em termos afetivos Os mais prestáveis E que nunca dão a entender Que se encontra naquela situação Normalmente são os que têm Uma apresentação enganosa As mulheres em princípio são as principais vítimas E são elas que recorrem Os nossos diferentes serviços Situados um pouco por todo o país Porque nós temos serviços de aconselhamento A este nível Espalhados um pouco por todo o país Infelizmente alguns são os mais ricos Que conhecemos no mundo hoje E que pelo seu dinheiro Vão como que usando Esta faculdade financeira Que tem para destruir a vida dos outros Destruir a vida de muita gente Usando o dinheiro Mas o monstro acha que tem infetado muita gente Agora o grande problema Está relacionado com O acompanhamento da denúncia por um lado E por outro lado Com o tratamento Que se tem estado a dar a essa situação Não denunciei por quê Porque eu era novo Na cidade de Catete Conversei com uma tia Ela disse-me que não adianta Porque a cidade é pequena E todo mundo Havia de saber do meu caso Foi assim que eu calei As pessoas que apresentam Esse tipo de denúncias Mais tarde por razões várias Que nós ainda queremos perceber Acabam retirando a queixa Ou pedindo enfim Para que o caso não avance A pandemia do VIH-Sida Desde sempre foi uma preocupação mundial Em Angola A luta por este vírus Iniciou com maior acutilância No início dos anos 2000 Com o Estado e as organizações Da sociedade civil e ONGs A trabalharem para a mesma causa Se o nosso país É um país que Comparado aos outros países Da África Austral Ainda tem Uma prevalência baixa Nós temos que poder assumir Essa prevalência baixa No sentido de reduzi-la E todo um esforço da OMS É que de facto As novas infecções Estejam reduzidas O máximo possível Nós não devemos ter práticas Desse tipo Porque é muito errado A pessoa quando sabe Que tem a doença Tenta curar-se Para não transmitir aos outros E tentar aconselhar As pessoas que ainda não têm Sobre esses atos Como não apanhar Essas doenças Isso para mim é um crime É um crime Fazer algo propositável Já temos médicos Já temos medicação para isso Se vocês souberem Se tratarem Eu acho que você vai durar Mais anos ainda É como se fosse um paludismo O paludismo Se você não tratar bem O paludismo Você a qualquer momento Morre É como sida Agora transmitir para os outros Eu não concordo com isso Sim, a mensagem Que eu deixo ao jovem É de fazer o seco Sempre com preservativo Ou se ele quiser fazer o teste de pH Para poder saber o estado serológico do outro Os dois têm que fazer Para saber o estado serológico Menos sabendo que o teste de um negativo Tem que continuar a fazer sempre com o preservativo Porque nem sabemos quando é que a outra pessoa vai se relacionar fora E poder trazer o vírus O Frei deixou um conselho Que cada um se sinta responsável como guarda Como protetor da saúde e da vida do seu irmão e da sua irmã Que cada um se sinta responsável Portanto, como guarda Como protetor da saúde e da vida do seu irmão e da sua irmã E assim chegamos ao final do nosso Destaque Nacional Deixando um conselho Conheça o seu estado serológico E evite a contaminação dolosa Mantém-te firme Quando pensas que não consegues lutar Com o mundo vai acabar Houve a voz dentro de ti Mantém-te firme Não te esqueças Podes sempre escolher Ninguém te pode vencer Usa a força dentro de ti Mantém-te firme Quando pensas que não consegues lutar Com o mundo vai acabar Houve a voz dentro de ti Mantém-te firme Não te esqueças Podes sempre escolher Ninguém te pode vencer